Quando eu faço essa receita, todos ficam encantados Fácil e muito rápido Olha só gente, começo aqui com o fogo já ligado Vou tá passando aqui o aroma da canela pra nossa panela Vou deixar ela tipo queimar um pouquinho aqui, tá? Acabei de ligar o fogo, tá esquentando aqui a minha frigideira O cheirinho aqui já tá subindo Vou descartar aqui agora E a gente vai dar continuidade à nossa receita Agora eu vou adicionar aqui, ó, 800ml de leite Vamos aqui fazer o nosso arroz delicioso Vou colocar aqui 5 cravinhos Cravinhos da Índia, tá? A casca de limão Vou colocar também casca de laranja Uma folha de louro E uma canela em pó Vou colocar também 2 colheres de sopa de essência de baunilha Vou mexer aqui agora, misturando tudo, ó E vou deixar agora esse leite levantar fervura E assim que levantar fervura eu volto aqui pra gente tá dando continuidade a essa receita deliciosa Olha só, meu leite já levantou fervura aqui, ó E agora eu vou colocar aqui o arroz Aqui eu tenho 400g de arroz E vou tá mexendo isso aqui tudo muito bem Agora eu vou deixar cozinhar aqui por 20 minutinhos Mas vou tá sempre mexendo, tá? Pra não deixar o meu arroz desmanchar Cozinhar demais Eu vou aqui tá controlando o meu arroz Olha só, gente Já secou bem aqui o leite, ó O fogo tá bem baixinho E aqui, ó, eu já vou aproveitar com o meu pegador Já vou tá tirando aqui as cascas Olha só Vou deixar apenas os cravinhos Agora eu vou colocar aqui duas caixinhas de creme de leite 400g E vou mexer tudo aqui muito bem Lembrando que o fogo tá ligado, tá? Em fogo bem baixinho Pra não queimar Porque daqui pra frente agora ele vai tá pregando, né? Já misturei tudo aqui muito bem Agora eu vou colocar aqui, ó 200g de leite condensado Olha aqui, gente Agora eu vou tá mexendo Coloquei aqui as 200g de leite condensado Olha só, gente Que delícia Que já tá ficando aqui, ó Bem cremosinho Agora aqui eu vou colocar 3 colheres de sopa De leite em pó 40g de coco ralado Você pode tá usando aí Da sua preferência, tá? Usando o fininho E vou tá colocando aqui também Meia colherzinha de chá de sal E agora eu vou mexer tudo aqui, ó Misturando tudo muito bem Olha só, gente Ficou bem consistente aqui agora Vou desligar o fogo aqui Tava com o foguinho baixo Olha só Agora aqui você pode colocar Em um recipiente Colocar pra gelar, tá? Eu vou tá servindo assim mesmo Ó Olha aqui essa cremosidade, gente Ficou bem consistentezinho Por causa do coco, tá? Que sugou também aqui Todo o líquido que tinha do arroz Maravilhoso esse arroz Pra você comer aí gelado Faz aí que você não vai se arrepender Bom apetite Bom apetite Bom apetite Bom apetite Bom apetite